Olá, sisters! Hoje é mais um vídeo especial aqui para vocês, mas é um vídeo muito especial, gente, porque é a primeira compra que eu faço na Amazon e, segundo, porque é o meu presente de Natal, essa compra aqui, esse unboxing, eu vou estar abrindo com vocês o meu presente de Natal. Então, gente, eu estou muito feliz, muito animada, eu espero que vocês gostem desse vídeo. Primeiramente, também, eu quero agradecer a vocês que estão se inscrevendo no meu canal, está ajudando o canal a crescer. Cada um de vocês é muito importante para mim e eu agradeço mesmo de coração vocês que estão me seguindo. Quero desejar a vocês um feliz Natal, um feliz Ano Novo, que o ano que vem seja de realizações, que todos consigam superar o 2022, que 2023 seja muito melhor. Então, gente, chegou essa semana e eu posso já dizer que eu amei a primeira compra que eu fiz na Amazon. Eu tenho o Amazon Prime assinado, então não precisei pagar o frete, o frete foi grátis, porque tem essa modalidade para quem é assinante do Amazon Prime e eu contei ele no dia 15 de dezembro e no dia 19 já estava sendo entregue. Porém, a previsão de entrega era dia 20, ou seja, eles entregaram antes do combinado, antes do previsto. E só demorou porque ainda caiu no fim de semana, porque senão eu acho que já teria sido entregue dois dias depois. Eu acho que aqui para a minha região seria muito rápido, só demorou quatro dias porque caiu o sábado e o domingo para fazer a entrega, porque eu vi que já estava parado aqui numa cidade vizinha no outro dia. Então, assim, gente, estou muito feliz, muito ansiosa. É uma coisa que eu já estava querendo há muito tempo, que eu já estava estudando, vendo reviews, vendo, sabe, lendo comentários para ver se eu iria gostar ou não. E, gente, eu posso dizer que eu vou amar. Tenho certeza que eu vou amar. Como vocês podem ver aí na descrição do vídeo, eu comprei o Kindle o Kindle, é 11ª geração. Ele é o lançamento agora de 2022. Acho que ele foi lançado em outubro, setembro ou outubro, não sei. E já está sendo entregue, só que ele seria entregue só o ano que vem, né? O pessoal comprou na pré-venda. Eu vi algumas pessoas comentando que seria entregue só o ano que vem. Só que a Amazon, gente, já está entregando para todo mundo. E o meu eu comprei, 4 dias já estava em casa. Então, gente, eu já posso dizer de cara que eu amei. E eu acho que eu vou amar o presente. Então, gente, estou aqui com vocês para abrir o presentinho de Natal, que eu acho que eu vou amar. Então, gente, essa é a caixinha dele, olha. Acho que veio bem embalado. Não posso estar mostrando meus dados aqui para vocês, mas eu achei, assim, uma caixinha bem reforçada, bem embalada. Aí, gente, peguei uma tesoura aqui, ó. A gente está abrindo. Então, vamos lá. Primeiro, gente, por que eu acho que eu não vou gostar? Porque isso daqui vai facilitar demais a minha vida, gente. Vai me ajudar na praticidade desse produto. Eu andei vendo lá reviews e o pessoal falando super bem. Hoje em dia, não tem como a gente andar com um monte de livro devido à correria, enfim, que a gente tem. Eu vou trabalhar, saio do trabalho, vou para a academia. Então, assim, é uma vida corrida. Às vezes, de fim de semana, viajo. Então, assim, é difícil ficar carregando mais uma coisa junto. Então, eu achei muito prático. E fora que tem outras coisas que, para mim, é importante. Por exemplo, eu me preocupo com o meio ambiente. Eu sei que muita gente vai falar, ah, mas eu prefiro livro de papel. E, gente, está tudo bem, está tudo certo. É uma questão de gosto. É uma questão de preferência. Então, assim, eu nunca tive um Kindle. É a primeira vez que eu estou tendo. E, assim, só que é uma coisa que eu já estava estudando para ter há mais tempo. Já faz tempo que eu estou querendo. E, assim, agora eu consegui comprar. Primeiro, eu baixei o aplicativo no celular para ver se eu iria me adaptar, para ver se eu iria gostar, como era. Então, assim, isso é importante. A gente, antes de estar adquirindo um produto, estar procurando avaliações, reviews, unboxing, vendo o que o pessoal fala, os prós, os contras. E eu achei, assim, para mim, opinião minha, gosto meu, eu acho que eu vou amar, principalmente pela praticidade. É, então, gente, ai, está aqui. Olha como veio. Veio bem protegido. Espero que esteja dando para ver ali. Ele veio assim, ó, aqui dentro da caixa. Aí, eu já comprei tudo. Já comprei a película, já comprei o Kindle. Essa daqui é a capinha, a capa de tecido, a que eu escolhi. Ela veio assim. Tinha poucas opções no site de cor, de modelo, porque ele é um lançamento, né? Inclusive, eu tinha procurado até na Shopee, para ver se tinha alguma coisa lá. Mas, por ser um lançamento, não tinha nada de opção ainda. A que eu escolhi foi a rosa de tecido. E eu achei a coisa mais fofa desse mundo. Inclusive, eu estou de lookinho rosa para combinar com o meu presente de Natal. Esse já é o lookinho de Natal. E, gente, bora lá, ó. É muito satisfatória essa parte. Mas, eu não sei, gente. Eu tenho dó de estragar a embalagem. Eu vou abrir aqui embaixo. Aí, eu peguei uma tesoura. E eu vou abrir aqui embaixo. Porque eu acho mais... Vai estragar menos. E, olha, vem várias línguas. Escrito aqui atrás. Mas, eu não vou estar lendo. Na verdade, tem aqui até em português, ó. O designer da capa de tecido leve se encaixa perfeitamente no Kindle, abrindo e fechando, como um livro para ativá-lo ou desativá-lo. Serve apenas para o Kindle da 11ª geração, versão 2022. Quando vocês forem comprar, tem que se atentar ao modelo. Porque tem diferença no tamanho, eu acho. O tamanho do produto, o tamanho da tela também. Eu comprei o 11ª geração, que ele está substituindo o 10ª geração. Acho que é um dos mais baratos que tem lá de opção. Por ser meu primeiro, por adaptação, eu falei, vou comprar esse. Que estão falando muito bem as reviews que eu vi dele, os unboxing. O pessoal falando muito bem que as configurações dele não deixam nada a desejar. Do mais top, que eu acho que é o Oasis. Então, gente, eu falei, vou comprar esse. Gente, olha a doçura que é essa capa. O que é isso? Olha, ele é todo de tecido e é um tecido com textura. Parece um jeans rosa, alguma coisa assim. Muito lindo. Tinha opção, se eu não me engano, verde, preto e essa rosa. Eu queria uma capinha branca, mas não tinha essa opção. Eu acho que os brancos que tinha era só para a opção do décimo de geração. Mas achei fofíssimo esse. Minha cara, mais minha cara impossível. E é assim, olha, por dentro é tipo um emborrachado, bem gostoso, bem macio. Para proteger, né? Aí vem o desenho de como colocar. Acho que é só encaixar. Acho que é bem fácil só de encaixar mesmo. E atrás tem... Atrás é um plástico duro. Mas, gente, essa é a capinha. Olha que graça essa capinha. Eu estou apaixonada já. Já posso dizer que estou apaixonada. E aqui na capinha não vem nada demais. Vem só um mostrando como faz para colocar. Provavelmente, acho que ele deve ser desse tamanho, gente. Se for desse tamanho, está um tamanho ótimo. Acho que é, né? Porque estava assim, olha. Então, provavelmente, é esse tamanho aqui. E um tamanho ótimo. Cabe perfeitamente na minha mão para eu estar lendo, carregando meus livros para todos os lados. Vou deixar aqui do lado a caixinha. Ah, gente. O meu Kindle. Vamos ver. O Kindle é leve, compacto. É possível levá-lo a qualquer lugar. A nova tela antireflexo D300PPI oferece texto em alta definição para ler como se fosse em papel impresso. Leia dia e noite com a luz frontal ajustável e o modo noturno. Armazene milhares de livros e leve sua biblioteca com você. Gente, maravilhoso. Aí, está aqui. Inclui o Kindle dessa primeira geração habilitado para Wi-Fi, cabo de carregamento USB-C. Ah, gente. É importante ver isso também, viu? porque pelo que eu li lá nas reviews não vem aquele aparelho de ligar na tomada. Ele vem só com um cabo. E é o mesmo do iPhone novo agora. Que é esse que está usando ultimamente o USB-C. Então, tem que ficar atento a isso. Bateria e bateria recarregável integrada. O conteúdo e a disponibilidade do serviço podem variar de acordo com o local e a data. Certos serviços estão sujeitos a alterações ou cancelamentos a qualquer momento e podem exigir assinaturas separadas. A duração da bateria pode variar dependendo da forma de uso. Ouvi muita gente falando bem da bateria dele também que mesmo pessoas que estão acostumadas a usar ele todo dia bastante tempo falaram muito bem que a bateria não deixa nada a desejar que dura bastante. O que eu comprei é esse de 16 gigas o black que é o preto tinha opção só do preto e do azul. Esse ano eles lançaram essas duas cores preto e azul e o décimo geração era se eu não me engano preto e branco aí eles lançaram essas duas cores mas eu optei pela cor preta para ser básico sei que não vou enjoar e é isso gente que coisa mais linda estou apaixonada aí aqui embaixo vem essas coisas escritas para vocês verem tirar imprinte aí o modelo dele é esse espero que não esteja cortando e bora lá gente nem acredito que eu vou ter um Kindle eu estava muito ansiosa gente se eu falar para vocês eu não consegui nem dormir porque eu comprei ele na quinta-feira aí na sexta eu vi que já saiu lá acho que ele veio de Barueri ele já veio de Barueri direto para São João no Boa Vista eu falei assim ah não é possível ele vai ser entregue esse fim de semana hoje eu vou passar o fim de semana lendo foi o final da semana passada falei não vai ser essa semana vou passar o fim de semana lendo gente eu nem dormi nem dormi de tanto que eu estava esperando esse Kindle chegar e por fim não chegou mas enfim era fim de semana não tem problema nenhum e outra estava dentro do prazo entrega as coisas é difícil a gente querer já no outro dia ou na hora mas eu sou meio assim com cores que eu quero tá alto mas enfim aí a caixinha é essa por dentro é tudo azul aí ele vem aqui assim olha segurado gente está bom cair pelo amor de Deus ele veio assim olha bem embaladinho aqui embaixo pelo que eu estou vendo é o cabo então ele não vem com aquele carregador de colocar na tomada a parte de pôr na tomada ele vem assim olha então esse liga no Kindle e esse daqui liga no carregador então vem assim nada demais e ele gente olha que coisa mais linda ele veio assim olha embaladinho no papel tipo manteiga eu acho eu acho vou estar abrindo aqui com vocês olha o capricho desse aparelho que coisa mais linda aí vem o símbolo do Amazon aqui aqui embaixo vem escrito acho que as configurações dele e realmente olha a capa da palma da minha mão muito lindo estou amando já aí vem aqui esse daqui é da capa instruções da capa de tecido está falando capa de tecido para Kindle cor rosa não compatível com o décimo com o décimo geração não é compatível com o Paper White então assim sempre que vocês forem comprar tem que ver as configurações de uso aí está aqui explicando novo Kindle é o lançamento de 2022 mais leve com resolução de 300 ppi e o dobro de armazenamento na cor preta gente maravilhoso né aí vem aqui a instrução de como ligar um dois o um é o power que é para ligar o dois é a entrada USB aí está aqui ó siga as instruções na tela para começar para obter mais informações visite o guia do usuário do Kindle nas configurações do dispositivo então vem assim lá atrás e assim lá na frente gente a tela dele olha parece papel mesmo não sei se vocês vão conseguir ter essa noção pelo vídeo mas parece um papel mesmo inclusive teve uma boxe que eu vi a Pina estava tentando arrancar o papel daqui de cima só que gente não veio papel nenhum aqui em cima é ele mesmo é a tela dele que fala que é antireflexo com cansa à vista tem bastante coisas especiais vamos dizer e eu vi a tecnologia dele também porque que ele é preto e branco ele é muito interessante gente se vocês tiverem curiosidade pesquisa como que o Kindle funciona é como se fosse assim ele imprime a página na hora por exemplo essa página branca e esses escritos então quando chega nessa página as bolinhas pretas do Kindle sobem para fazer as letras e as brancas ficam paradas e às vezes elas se misturam para fazer o cinza por isso que ele sempre é essa cor preto, branco e cinza gente uma tecnologia eu não sei se já é avançada não faço ideia mas gente eu achei muito interessante se vocês tiverem algum interesse gente dá uma pesquisada para ver como o Kindle funciona que eu achei maravilhoso achei assim muito diferente de tudo que eu tinha visto aí aqui está só algumas informações algumas considerações garantias tem várias línguas português inglês espanhol japonês árabe e é isso só algumas informações importantes que depois eu vou estar lendo e ver assim e gente o que mais e essa daqui é a capinha a película protetora que depois eu vou estar vendo como que faz e daí na caixa eu não vejo mais nada então gente bora ligar ele para ver como ele é ah está aqui ó olá bem-vindo ao seu novo Kindle 11ª geração você pode instalar facilmente nesse dispositivo ou se tiver um aplicativo Kindle em seu telefone poderá usar o aplicativo para uma configuração ainda mais rápida aí tem duas opções configurar no Kindle ou configurar com o telefone não tem o aplicativo baixa o aplicativo a uso Kindle para iOS ou Android gente eu não vou conseguir fazer essa configuração porque eu estou usando o celular para estar gravando para vocês eu já tenho o Kindle abaixado no celular o aplicativo só que eu vou ter que estar usando ele para fazer as configurações então gente olha esse é o meu presentinho de Natal já posso dizer gente que eu amei é o mais novo queridinho do meu coração agora eu vou estar colocando aqui diz que é só um clique é só encaixar vamos lá nossa aí gente super fácil só encaixar e ele fica assim olha que fofura que ficou e depois eu vou estar colocando a película aí fica assim com ele aberto e assim fechado gente lindinho eu amei e vocês gostaram? deixa aí para mim nos comentários se vocês tiverem alguma alguma pergunta alguma dúvida deixa aí também eu respondo todo mundo gente eu não deixo ninguém sem responder então pode deixar aí que eu vou estar respondendo assim que eu puder às vezes eu posso dizer que eu demoro um pouco gente porque está muita correria eu não sei o que acontece gente muito corrido para mim principalmente agora esse fim de ano uma correria só aí tem vários eventos que a gente vai com as amigas evento da empresa evento de família então fica meio concorrido gente mas olha eu amei essas foram as minhas comprinhas de Natal e eu espero que vocês tenham gostado pois foi feito com muito carinho esse vídeo e gente quero mais uma vez agradecer a todos vocês que estão aqui desejar um Feliz Natal boas festas aproveitem muito e o meu amorzinho está aqui essa é ou não é a maior fofura desse mundo olha que coisa mais gostosa essa daqui é a Babi a outra não sei onde está gente ela ama uma caixinha olha isso nunca vi um gato gostar de caixa desse jeito esse é o meu segundo presente de Natal gente olha isso eu só posso então gente deixa aí o like de vocês estamos aqui em família desejando um Feliz Natal e é isso gente espero que vocês tenham gostado do vídeo eu amei o meu presente você gostou Babi? gostou amor? dá tchau pessoal dá tchau lá gente eu não deixo ela ficar subindo aqui em cima do balcão viu que eu peguei e deixei ela para dar a caixinha agora a caixinha é dela então gente esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado e beijinhos bye